A gente fala ainda da nossa região aqui de São Roque de Minas. Em São Roque de Minas, uma briga terminou em tragédia, com uma morte e dois feridos. A polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga em uma praça do município. Ao chegarem no local, a ambulância do SAMU já estava presente, prestando assistência às vítimas de 22, 31 e 41 anos que foram encaminhadas ao hospital. A vítima de 41 anos chegou ao hospital com uma perfuração grave no peito direito e teve uma parada cardiorrespiratória. E após cerca de uma hora de tentativas de reanimação, ele não resistiu e veio a óbito. O homem de 22 anos apresentava cortes superficiais na coxa e um mais profundo, abaixo da axila esquerda. Já o de 31 anos apresentava apenas um corte superficial no dedo. Indicador esquerdo. Bem, de acordo com uma das vítimas, o conflito começou em um bar, quando o suspeito de 37 anos sentou-se à mesa onde estavam os três e insultou o homem de 41 anos, chamando-o de ladrão. A testemunha afirmou que a vítima que veio a óbito já havia trabalhado para o suspeito e que a situação escalou para agressões físicas, culminando nos golpes de canivete desferidos pelo agressor contra eles. Após o ocorrido, o suspeito de 37 anos fugiu acompanhado, a bordo de um veículo de cor vermelha. As autoridades estão empenhadas na localização dos suspeitos, contando com o apoio de militares das cidades de São Roque de Minas e da região.